Olá, sou Carlos Domingues, líder de algumas áreas aqui na Pepsico do Brasil, marca empregadora, cultura e diversidade. Estou muito feliz com o convite para ser host no Brasil desse programa, dessa iniciativa, dessa campanha Mulheres em Foco. Nós temos trabalhado diariamente na Pepsico para elevar o nosso compromisso com a equidade de gênero, trazendo narrativas, histórias e muitas coisas de mulheres inspiradoras que trabalham conosco e essa campanha tem como objetivo fortalecer muito desse caminho. Hoje eu vou bater um papo com uma líder que nos inspira muito todos os dias. Já a Ciara tem 15 anos de Pepsico, lidera hoje uma das maiores plantas que a gente tem de manufatura com um time de aproximadamente 400 pessoas. É mãe da Bia e do Lucas e está conosco nessa jornada contribuindo para a gente poder evoluir. E para o nosso esquenta, Jassi, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quero que você de bate-pronto nos responda. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Ficou muito bem. Uau! Música favorita, Jassi? Atualmente dos meus filhos, Believer, do Imagine Dragons. Uau! O que te faz sorrir facilmente? Não vale os nossos produtos. Hum... Ver a alegria das pessoas, as pessoas se emocionando e crescendo. Boa! Uma viagem inesquecível. Hum... Minha lua de mel. É... Numa ilha lá na Venezuela, paradisíaca, inesquecível. Uau! E falando de viagem, qual produto da Pepsico você levaria para uma ilha deserta? Ah, que era o coco, né? Uau! Boa! Café ou chá? Café. Qual é o salgadinho favorito da Pepsico? Hum... Leis. Batata Leis. Rústica ou a comum? Gente, a rústica. A rústica tá deliciosa. Quem não provou, prova. Maravilhosa. Cães ou gatos? Eu não sou muito de animais. Eu tenho galinhas. Serve? Sim. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Qual o feriado favorito? Natal. Natal, reunir família, todo mundo junto, Papai Noel. Maravilhoso. Sobre qual assunto você pode falar por horas? Vinhos. Amante de vinhos. Uma palestrante que te impactou de alguma forma? Ana Paula Padrão, na última que ela teve aí na Pepsico. Maravilhosa. Morar com os amigos, com a família ou sozinha? Amigos e família. Já morei muito com amigos, mas amo morar com a minha família também, sozinha nunca. Ótimo. Já que você é das pessoas, Jace, e eu gosto também dessa conexão, eu vou mudar um pouco o tom da nossa conversa para te escutar um pouco também sobre essa jornada que você tem trilhado, a líder inspiradora que você é. E a minha primeira pergunta é do que você mais se orgulha por ser uma mulher? O que eu mais me orgulho é de chegar onde eu cheguei sendo eu mesma. Eu até consigo influenciar outras líderes, já ouvi relatos de que eu sou inspiradora e isso me dá muita alegria por chegar onde eu cheguei, passar por tudo, por onde eu passei, sendo engenheira, que já não é algo tão comum entre mulheres. E estar numa posição onde também não é comum ter mulheres, né? Gerente de planta, ter que entender de linha de produção, de manutenção, pra mim é um motivo de bastante orgulho. Espero que eu possa influenciar outras mulheres a chegar onde eu cheguei também. Incrível, incrível. Um tema que nós escutamos muito hoje no dia a dia, Jace, é sobre flexibilidade. Como que esse tema soa pra você? Como que a Pepsico tem te oferecido momentos pra viver isso? Me fala um pouquinho de como que esse tema flexibilidade é na sua vida. Pra mim, flexibilidade é um dos principais fatores de engajamento aqui na Pepsico. Eu consigo assistir uma apresentação dos meus filhos, né? Ir num médico, me cuidar, sem deixar as minhas responsabilidades. Então, eu aviso todo o meu time que eu tô saindo por motivos particulares, deixo alguém responsável ali, antecipo algumas demandas que eu preciso entregar e eu consigo, né? Alinhado com a minha liderança, fazer tudo o que eu preciso. Então, assim, pra mim é mega importante e é um dos principais fatores que me engajam aqui na Pepsico. Muito bom. É sobre harmonizar a nossa vida, né, Jace? Se é o desafio de equilibrar esse monte de pratos, mas, ao mesmo tempo, como que tudo isso se harmoniza e faz com que a gente tenha qualidade de vida no trabalho, na família, em todos os outros aspectos na comunidade que a gente vive. Exatamente. Eu transmito isso pro meu time também, né? Eu digo que família e saúde são prioridades acima do trabalho. Então, eu fazendo isso, eu demonstro pro meu time que isso é importante pra mim e pra eles. Então, não fica só pra mim essa flexibilidade. Eu, né, transmito isso pra eles também. Mesmo a gente não podendo fazer home office todos os dias, a gente tem um compromisso de dia que tem reunião o dia todo, de tentar fazer um home office, dia que tem um compromisso particular, né? Aproveita, já fica em casa, resolve o que tem que resolver, sem deixar a demanda de trabalho aqui. Esse é um paradigma importante, Jace. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sempre imagina que flexibilidade é só pra quem trabalha no corporativo, que quem trabalha nas nossas linhas de produção ou quem tá na nossa fábrica fazendo tudo acontecer não tem muita flexibilidade. Fala um pouquinho pra gente de como que isso acontece no seu dia a dia e com o seu time também. A gente tem possibilidade de, né, dentro da liderança, de negociar um feriado, deixar um outro líder encarregado de olhar a produção do colega. Não precisa você estar necessariamente naquele local. A gente consegue, né, com a parceria dos nossos colegas, ter essa flexibilidade. Para o Frontline, a gente tem aí alguns dias de bem com a vida, dia do aniversário, que eles conseguem usufruir no dia que eles, né, quiserem e puderem. Então, acho que isso é um benefício super top que a Pepsi tem, diferenciado de mercado. Quando as pessoas veem que tem isso aqui, poxa, eu vou pular dia do meu aniversário. É inacreditável. Eles amam. Muito bom, muito bom. Já assim, a Pepsi tem o compromisso de até 2025 ter 50% da sua liderança composta por mulheres. A gente vem nessa jornada há muito tempo e algumas iniciativas são chave para que a gente faça essa transformação e garanta essa equidade. Como que você tem visto esse movimento dentro da Pepsi? Quais programas e iniciativas você conhece? E como que tudo isso tem contribuído para essa jornada de equidade de gênero? Olha, a gente tem visto bastante mulheres aqui na liderança. Eu mesma tenho no meu time muitas delas. Quando eu faço entrevista, faço questão de, no shortlist, a gente ter mulheres na liderança. E a gente tem diversos programas que apoiam, que entendem o lado da mulher. Eu mesma participei do Inspira esse ano, que foi sensacional. Paula Santilli, lá como speaker, me emocionou muito, trouxe palavras que eu levei para o meu time. A gente tem o Empodera também, que é um outro programa que eu tenho, gente do meu time participando. E, de verdade, a Pepsi tem muitas iniciativas voltadas para mulheres. Então, me dá muito orgulho em saber que eu estou no caminho certo e que eu posso contribuir com isso como líder. Muito bom, muito bom. Falando de você é uma líder inspiradora, eu trouxe isso no início da minha fala. E não é porque a gente está conversando aqui, não. É o que eu sempre escuto e me referencio muito no seu dia a dia de trabalho. Certamente você tem outras mulheres que te inspiram. Quem são elas? E o que elas fizeram para se tornar uma inspiração para você? Bom, mencionei uma agora há pouco, Paula Santilli. Ela é uma líder que, nossa, me encanta. Ver como ela é forte. Mãe, mulher, líder de uma operação gigantesca. E como ela traz ideias próprias, iniciativas para o Brasil e move toda uma agenda. Eu sei que muitos dos resultados aqui do Brasil se devem a ela. Então, esse empoderamento, eu acho sensacional, fantástico. Toda vez que eu vejo ela, falo com ela ou a ouço, nossa, é inspirador. E não vou citar nomes, mas tem outras mulheres que eu admiro muito, que são as mães solas. Eu conheço algumas que têm a questão da mobilidade, mudam de fábrica, mudam de localidade, levando seus filhos. E muitas vezes, num desafio de estarem sozinhas, sem um companheiro, uma companheira ali que a suporta. Então, eu admiro muito que, apesar de terem toda essa dificuldade com os filhos, ainda são profissionais que entregam resultados incríveis, têm um compromisso gigante com a empresa, sem deixar a peteca cair nem do lado familiar, pessoal, nem do lado profissional. Então, são mulheres que eu admiro muito. Elas nem sabem, mas eu admiro muito. Você me fez lembrar da minha mãe já. Minha mãe é uma mulher solo. Eu sou papai recente. Minha filha tem dois anos. E é muito louco. Eu não consigo entender como que minha mãe, mulher solo, mamãe solo, com três filhos, dava conta de tudo aquilo, sabe? Hoje, eu com a pequena aqui em casa, com uma situação muito, muito confortável, eu ainda tenho os desafios e minha mãe fazia mágica. É só isso que me vem à cabeça de como que ela fazia tudo isso acontecer. Mas eu tenho uma admiração profunda também pelas mães solas. E aqui, caminhando para uma jornada final do nosso bate-papo, que é uma pergunta que eu não tenho como não te fazer. A questão da influência, da representatividade, estar num lugar onde você olha outras mulheres na liderança, tudo isso te faz parar, escutar e ver o quanto essas mulheres caminharam para chegar até lá e o quanto elas podem influenciar suas decisões de hoje, se esse é o caminho que você quer seguir. Qual o recado que você deixaria para essas mulheres que estão ou no início, ou no meio, ou em algum momento das suas carreiras, que queiram fazer uma transição, que queiram perseguir uma posição de liderança, mas que, de alguma forma, cheguem nesse lugar com dicas da JAS? Bom, primeiro é nunca deixar de ser você mesmo, né? E encontrar alguém que te apoia sendo você. Claro que algumas arestas a gente tem que corrigir ali ao longo do caminho, mas encontrar sponsors, né? Na sua vida que vejam o que você tem de melhor, né? E potencializem aquilo. É claro que a gente tem que corrigir o que a gente tem ali de oportunidade, mas potencializar o que a gente tem de melhor é o que desperta na gente esse desenvolvimento, né? A gente, às vezes, nem sabe de tudo aquilo que a gente tem capacidade, então encontrar alguém que mostre para a gente isso é fundamental, né? E eu encontrei algumas pessoas que fizeram isso ao longo da minha trajetória profissional e eu gosto muito de ser mentora, né? Eu gosto de bater papo com as pessoas, então se eu pudesse ser essa pessoa que possa ajudar outras mulheres ou homens, né? Enfim, a encontrarem um caminho bem sucedido na carreira, eu vou ser essa pessoa. Então, eu sou uma pessoa que adora conversar e dar dicas, né? Não sou perfeita, obviamente, mas eu me considero uma pessoa de bastante sucesso, então no que eu puder ajudar outros com a minha história, pode contar comigo. Muito bom, muito bom. Jassi, muito obrigado pelo bate-papo, por esse tempo contigo aqui, é bom saber que você prefere hambúrguer à pizza e tantas outras coisas boas que nós podemos aprender e te conhecer um pouco melhor. Muito obrigado, Mulheres em Foco continua sendo uma prioridade para que a gente evolua e chegue nessa equidade de gênero que é um compromisso interno que nós temos como companhia e levar impacto para a sociedade. Muito obrigado, se quiser deixar seu recado final, fique à vontade. Muito obrigada, mulheres, nunca percam a esperança, confiem em vocês, vocês são fantásticas e contem comigo quando precisarem. tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma